Para que a gente possa colocar a mão esquerda no violino, a gente precisa atentar para as nossas articulações e a nossa postura. E essa articulação, elas precisam ficar móveis na hora de tocar. E elas têm um ponto que a gente pode chamar de um ponto neutro, onde é confortável. Onde nós temos ali o ponto morto, como se fosse o ponto morto do carro. Ali, sob essa região, a gente consegue trabalhar. Então, eu tenho aqui o ponto da escápula. A escápula são esses dois ossos que nós temos aqui nas costas. Elas são envesadas assim. Então, esse aqui é o ponto da escápula. Se eu abro demais o braço, eu vou sentir dor. Vocês podem experimentar aí. Se eu fecho demais o braço, eu também vou sentir dor. Então, eu tenho um ponto da metade da escápula aqui. Esse ponto. Então, na hora que eu subo o braço, aqui é o ponto da escápula. Então, eu preciso trabalhar na forma mais natural da minha mão esquerda. Que é essa aqui, ó. Observa. Aqui é a minha mão esquerda, né? O braço é reto. O cotovelo, ele é um pouquinho inclinado para cá. Ele não faz isso aqui, nem isso. Então, aqui é o ponto da escápula. O polegar, ele está na vertical. Essa é a posição natural da mão esquerda. Na hora de eu segurar o violino, se eu manter essa posição, ou o quanto mais próximo eu tiver dessa posição na hora de estar tocando o violino, melhor para mim. Porque eu vou ter menos estresse, menos tensão. E isso vai me ajudar a desenvolver a minha técnica de forma natural. Porque a minha mão está trabalhando no ponto zero. Então, se eu estou trabalhando aqui, a postura da minha cabeça e do meu pescoço também fica alinhada. Sendo que se eu fizer assim, se eu coloco o braço para cá, a tendência é o pescoço abaixar também. Se eu coloco para cá e eu coloco o violino aqui, a tendência é eu ter um encurtamento aqui. Olha pessoal, aqui eu tenho o encurtamento para estar segurando o violino. Se a minha mão esquerda está na posição correta, aí eu consigo, eu tenho mais facilidade para alinhar o ombro, que o ombro fica um pouquinho para baixo, dessa forma. Eu consigo tocar o violino aqui de uma forma muito mais tranquila. A minha técnica se desenvolve naturalmente. Às vezes eu até consigo fazer coisas rápidas, só de melhorar a minha postura. Porque o que acontecia antes, que eu não conseguia ser rápido, é por quê? Porque eu estava tenso, preso. Às vezes o vibrato não sai, porque toda essa região aqui está tensa, está presa. Minha mão está tensa, os dedos estão tensos, está tudo preso constantemente. Aí para mim poder efetuar o vibrato, ou para mim efetuar uma escala, eu não consigo fazer isso. Porque se está tenso, como é que eu vou ter velocidade? Então eu preciso trabalhar na região de equilíbrio do meu corpo, na região da escápula, aqui. Para que eu possa, trabalhando aqui, ter a flexibilidade necessária para mim estar tocando o violino. Para que eu possa, trabalhando aqui, ter a flexibilidade necessária para mim estar tocando o violino.